Vamos lá, meu querido Schirminator. Janval, vamos lá. Você é um escritor extremamente ativo. Quatro, cinco, dez livros no ano. O que você está preparando agora, de novo? Esses últimos meses nós lançamos Ignorância Santificada. O título é meio pesado, Ignorância Santificada, mas é isso mesmo. Mentalma número quatro. Mentalma. Agora deve sair o abismo da consciência cósmica. Depois deste, a matriz de caos. Depois deste, perversa gratidão, dois pontos, humanidade violentada. Depois o Mentalma cinco. Penso que até o fim do ano é isso aí que eu devo lançar. E você tem ideia de quantos livros? Mais de cinquenta, né? Com esses aí, chega perto de sessenta coisa parecida. Nossa, é muito livro, hein? E ainda tem um bocado. No computador, esperando finalização, correção para lançar. E tudo isso você vem recebendo, assim, você fala, tem que lançar. Desde os vinte e sete anos. Desde aquela história que você contou aqui, dos primórdios, um dia normal, né? Vamos só relembrar um pouquinho desse dia que foi engraçado, né? Que é uma história curiosa, né? Você estava ali tranquilão. São vários momentos. Se observados, terminam sendo apenas faces de uma mesma situação ou faces de um mesmo rosto, atuando no sentido de me envolver para que eu pudesse tentar interpretar uma série de informações. Aconteceu comigo o que aconteceu, de certa forma, lá no cerne da mitologia celte, quando há cerca de 13 mil anos atrás, seres não humanos vindos do hiperbóreo. Hiperbóreo seria uma região lá onde hoje é o Polo Norte. Terras que então existiam, mas que devido a um problema ocorrido com a crosta terrestre, não mais existem. Então esses seres desceram para a Irlanda e para a Escócia e lá se encontraram com outros seres que também não eram humanos. Mas em algum momento dessa história, os milesianos, isso sim, humanos, que viviam no norte da Espanha, subiram para a Irlanda e se encontraram com os tais tuatas de Danã. Tuatas de Danã seriam, portanto, seres não humanos que pela primeira vez estavam se encontrando com homo sapiens racionalizados. E o que é que a mitologia celta diz? Que nessa origem aqui, os tuatas de Danã chegaram para os humanos e disseram, olha, nós temos informações de toda a história do universo, mas a gente não compreende. Vocês humanos, cuja origem é, entre aspas, especial, podem discernir o erro, perceber a verdade. Então está aqui o conhecimento. Estudem, decifrem a realidade e nós vamos continuar a viver junto com vocês aqui na Irlanda, só que a gente vai ficar vivendo no astral da Irlanda. E vocês, que são humanos, ficam pisando aí o chão da Irlanda. E foi assim que seres de fora passaram conhecimentos que eles tinham, mas não tinham habilidade no campo de compreender, que só os humanos parecem que têm. E foi por isso que a mitologia celta, no início, criou dois colégios que a gente chama hoje de druídicos. Pouco importa. Na minha pequenez, acontecia algo parecido. Seres de fora começaram a... Olha, pensa sobre isso, decifra isso, escreve sobre isso, fala sobre isso. E eu, cara, quer isso? Então, esses livros que eu escrevo, essas mais de mil palestras de duas, três horas, de temas distintos que eu fiz ao longo dessas décadas todas, representam exatamente essa enxurrada de coisas que, de diversas fontes não humanas, terminaram caindo em cima de mim. E eu, na minha pequenez, com erros, com vários equívocos, hesitações e várias tentativas de parar com isso, nunca consegui parar de fato. Então, me movimento. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse profundo em aprender mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica. E aí